Oi namorosas, acabei de chegar, já faz uns 10 minutinhos, pintei o cabelo hoje, depois eu vou fazer um vídeo explicando tudo pra vocês, sobre os dois cortes que eu tive, os meus produtos que eu tô usando, shampoo, creme, tudo, óleo, tudinho, vou fazer um vídeo à parte pra vocês, tá bom? Fiz mesmo essa semana, acho que foi na segunda, acho que foi na minha folga, aí pintei o cabelo hoje, depois eu vou fazer um vídeo mostrando o que tem na minha necessidade de maquiagem, ó, tenho duas, essa, essa daqui, e mais uma aqui, não são três, né, não são duas, olha só. Aí eu vou mostrar umas coisas que eu andei comprando também, e umas coisas que eu tava lá no bingo e que eu não mostrei naquele último vídeo de comprinhas, tá? Umas coisas que ficou pra trás, vou mostrar pra vocês, e agora eu vou trocar de roupa, nossa, mas tá coçando, peraí. E agora eu vou trocar de roupa, acabei de chegar, ó, e o cara vai vir montando o guarda-roupa amanhã, ai, graças a Deus, não deu certo. E que mais? Tá vendo esse esmalte aqui, ó, nossa, eu já usei ele, eu não mostrei pra vocês, né, quer dizer, nas unhas, né, mas acho que eu já mostrei um vídeo pra vocês ele, é, Drink, que linda Anitta. E, acho que eu já vou mostrar, eu fui na, na Caio, com uma, uma amiga minha lá do bingo, eu comprei, comprei esse curvador de cílios, porque o que eu tenho, nossa, é com rabo de sereia, nossa, é difícil pra curvar os cílios. Oi, Glamurosas, bom dia, eu tô falando baixo porque o montador tá montando meu guarda-roupa, e eu vou arrumar minhas coisas, eu vou ver se eu gravo um pouco pra vocês também, tá? E ele chegou aqui, faz o que não já, faz uns 15 minutos, eu fui na cabaria, comprei um cozinho, vou tomar um cafezinho aqui, vamos ver se vai dar pra eu gravar alguma coisa pra vocês, porque a memória tá cheia, tá? Hoje eu estou de folga, aí, se caso, eu paro o vídeo, porque minha memória encheu, aí depois eu gravo de novo, tá bom? Aí, o blocão é assim, né, vocês sabem, né? Tudo bagunçado, né? Vou comprar um pãozinho na padaria ali, ó, bem fresquinho. Aí, eu vou fazer um cafezinho, peraí, vou fazer um café, fazer um cafezinho, graças a Deus ele deu certo, ele veio hoje, ó, pintei meu cabelo, acho que eu mostrei pra vocês num outro vídeo. Oi, amorosas, tudo bem com vocês? Acabei de chegar em casa, tirei um pouco a maquiagem, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, olha só o meu guarda-roupa. Ai, aqui é uma luminária que eu tenho, porque a minha lâmpada aqui em cima, ó, queimou, é uma luminária também, queimou, e eu vou comprar posto, trocar pra mim. Eu comprei, só comprei errado, comprei a pequena e a média. E aí, olha só, eu vou fazer o tour pra vocês. Não deixo a hora de fazer o tour no apartamento, o tour no meu quarto, mostra tudo, olha só, aquela cômoda, eu não sei se mostrei pra vocês, mas essa cômoda aqui eu comprei. Dá pra me colocar minhas maquiagens, eu vou mostrar pra vocês também, vai ter um monte de novidade pra mostrar pra vocês, um monte de coisa assim, né, novidade. De coisas, tipo que eu fui ajeitando, que eu fui arrumando, pra não deixar minhas maquiagens tudo jogadas, né. E aí eu vou, ai, minha roupa é linda, tô apaixonada, olha só. Minhas roupas rosa, eu fiz uma parte só de, eu fiz uma parte só de rosa, ó, só de rosa. Aí, meio teinho colorida, e no lado, do outro lado é tudo preto. Eu vou fazer um tour depois pra vocês, eu mostro a minha cor da roupa, vou mostrar meu quarto, olha só, tá arrumadinho, tá? Meus perfume, ai, tô amando. Agora eu vou tirar make, tirar make não, tirar o excesso que ficou. E o que eu tô usando aqui, ó, quer ver, mostrar pra vocês, o que eu estou usando no meu rosto, que eu comprei. Ai, eu lavei com sabonete, agora, ou ele tá doendo. Ai, peraí. Vou usar esse demachinho lindo, 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 lindo. Top. Vou colocar minha lixirinha aqui, apanhando. Agora eu tô de folga. Vou colocar minha lixirinha aqui no canto. Vou colocar, tipo, algodão, essas coisas assim, sabe? Ó, eu comprei esse rosa selvagem, que é um cero límpico, que eu passo no rosto. Pra, é, medicinais, pacidez, clareia e hidrata. Então, eu uso ele toda noite, no rosto, toda noite eu uso ele. Dá uma sacudidinha. Ó. Ele é corta-gota, sabe? Eu passo, coloco na mão, não encosto, né? E passo no meu rosto, ó. Ai, uma delícia, nossa. Muito bom, eu passo até na mão. Muito bom. Ai, gostoso. Cheiroso. Uma delícia. Vou tomar meu réperré. Ó. Eu tomo todo dia, amor. Acho que hoje eu esqueci de tomar, quando eu sair de casa. Vou tomar agora. Ó. É pra cabelos, unhas. Ele é muito bom, esse réperré aqui. Bom, vamos ver se é bom mesmo, né? Ó. Ele é... Um silico inteligente. Suplemento vitamínico para cabelos e unhas, tá? Ele não é um... Rico de biotina. É fórmula inovadora. Trinta cápsulas. Ele não é medicação, é um suplemento, tá? Eu paguei. Ai, mas eu nem lembro quando eu paguei. Mas eu estou tomando. Depois eu vou mostrando o resultado pra vocês. Vem falando, tá bom? E agora eu vou editar o vídeo pra vocês. E amanhã tem mais vlogão. Beijo. E até o próximo vídeo. E aí eu mostrei pra vocês ontem o meu guarda-roupa. Ó. E tava muita luz ontem, porque a iluminada tava ligada. Mas olha só. Ai, tá muito lindo, 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 ó. Ó. Depois eu vou fazer o tour pra vocês, tá? Aí depois eu vou mostrar umas coisinhas, que eu acho que no outro vídeo eu esqueci de mostrar pra vocês. Ah, eu já venho mostrar pra vocês, tá bom? Eu já volto. Oi, glândulasas. Voltei. É, eu tava um pouquinho com enxaqueca. Aí eu tô arrumando algumas coisas aqui, jogando algumas coisas fora, tá? Não repare se ainda tá escuro aí pra vocês. O vídeo tá um pouco escuro, mas logo logo eu vou comprar uma luminária ali pra cima, tá? Tô arrumando umas coisas aqui, ó. Que eu vou fazer uma cómoda, ó. E aí logo eu vou fazer uma cómoda no quarto, no meu guarda-roupa, ó. Eu vou virar pra vocês ver como é que tá, só um pouquinho, peraí. E aí 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 Obrigado.